Pessoal, olha que legal! Eu vim com meu esposo aqui num sítio, numa roça, e eu achei lindo. Eu vou filmar aqui pra vocês verem os carros de boi. Olha que lindo! Aqui na nossa cidade, geralmente, eu não lembro muito bem se é em mês de julho, agosto, acontece um desfile de carro de boi, que já ficou, assim, um evento típico daqui. No momento não está tendo, ano passado não teve, esse ano provavelmente não terá, por conta desse momento de pandemia que nós estamos passando. Mas todo ano tem o desfile de carro de boi, vem de várias cidades, vários lugares diferentes. Pessoal tentando manter essa tradição, né? Eu acho muito lindo. Eu encontrei aqui, eu estava passando aqui, eu vi, achei muito bonito. Eu filmei aqui pra mostrar pra vocês. Um lugar maravilhoso aqui, lugar lindo, gente! Na roça aqui, que lugar lindo! Uma paz aqui, muito bacana, viu? Um ar tão gostoso aqui, gente! Uma paz, um lugar muito bom! Nossa, que delícia de lugar pra gente descansar a cabeça, sabe? Com esse momento complicado que a gente está passando, né? Na cidade, tudo tão corrido. Aí a gente vem pra roça, essa paz, esse lugar tranquilo aqui, muito gostoso. Olha, gente, mas como todo lugar que é muito lindo assim, tem, né, frequência de pessoas, a gente já... eu já vi aqui latinha, já vi lixo por aqui. E provavelmente as pessoas frequentam e não tiram, né, o lixo que trazem. Provavelmente eles vêm, né, pra desfrutar do lugar, mas degrada a natureza e suja tudo. Já deu pra ver bastante lixo jogado por aqui, mas a beleza do lugar é muito grande. Vou mostrar pra vocês aqui como a natureza é linda, gente. Olha que lugar maravilhoso! Olha essa água que passa aqui, que coisa mais linda! Um ar tão gostoso aqui, um ar fresco. Que lugar lindo! Muito bom, gente! Barulhinho de cachoeira, barulhinho de água, muito gostoso o lugar. Aqui é a minha Charlotte, que veio junto. Aproveitei pra trazer ela pra passear um pouquinho também. Vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês do lugar, porque eu achei muito lindo, gostei muito. A natureza, né, gente? Coisa linda que Deus criou. Lugar maravilhoso. Tem muita gente que não dá valor. Degrada a natureza, destrói. Está aí. Coisa mais linda. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu liguei a câmera do celular aqui bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês esse lugar lindo aqui. Que eu realmente gostei demais. Achei muito lindo o lugar. Ai, muito bom respirar um ar puro. A gente volta 20 minutos, 30 minutos na roça. A gente volta com as energias renovadas. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço a todos e tchau, tchau!